Olá, meu nome é Luz Estefane, sou aluna de doutorado em Física e Astronomia da Universidade do Vale do Paraíba. O título de meu trabalho é Visão Geral do Silício Poroso com Revestimento de Nanopartículas Comum SERS Sólido para Detectar Baixas Concentrações de Cristal Violeta. A espectroscopia Raman de Superfície Aprimorada SERS é uma técnica eficaz para detectar vários analitos em baixas concentrações que são relevantes para monitoramento ambiental, segurança alimentar e detecção bioquímica. Ela usa a interação ressonante da luz com plasmos em nanostruturas metálicas para produzir grande aprimoramento dos sinais Raman. Além disso, os sustratos SERS sólidos oferecem alguns benefícios como maior estabilidade dos sinais Raman, o pretratamento reduzido da amostra, boa repetibilidade e reproducibilidade. Por outro lado, a corrosão eletroquímica permite o desenho de uma melhor porosidade na superfície de wafer de silício com características nanométricas para realces SERS. A técnica de deposição de plasma gaiola catódica CCPD fornece firmes finos em nanopartículas com alta uniformidade e penetração nas estruturas porosas. A deposição por esse reator tem um bom rendimento, os sustratos têm uma ótima adição e a taxa de crescimento é alta. CCPD utiliza plasma frio, onde a ionização do gás argônio é causada pela aplicação de um campo elétrico com intensidade suficiente e baixa pressão confinada. Nosso objetivo é estudar a atividade de SERS do substrato sólido baseado em silício poroso, produzido por corrosão eletroquímica e nanopartículas de prata depositadas via CCPD para a detecção molecular do cristal violeta. O wafer de silício tipo P dopado com boro foi colocado dentro da célula da ionização, como é mostrado na figura, onde o silício será o eletrodo de trabalho ou o ánodo. A solução do ataque eletroquímico é composta por ácido fluorídico e etanol absoluto na proporção 1,1 e volume. Usar-se um contraletor do plano espiral de platina como o cátodo do sistema e com o potestato nós controlamos a tensão e a densidade decorrente no processo. O silício poroso resultado da corrosão colocasse dentro do reator de plasma de descarga luminosa por 4 horas. Nesse processo, os íons volvardeiam diretamente uma gaiola catódica de prata e a prata pulverizada e depositada na superfície da amostra. Finalmente, o sustrato ativo fica pronto para detectar diferentes soluções. Pela análise de espectroscopia Raman, a microscópia eletrônica varredura foi utilizada para a caracterização dos sustratos. Nossos resultados mostram os poros homogêneos e uniformes de 2 micrômetros e paredes de poros de 1,5 micrômetros aproximadamente de tamanho na superfície do silício. Os nanoclósteres de prata ficam dentro dos poros e nas paredes e possuem um tamanho entre 20 e 40 nanômetros aproximadamente. Com o sustrato ativo, a molécula do cristal violeta é detectada a partir de uma concentração de aproximadamente 50 ppv, conforme mostrado no espectro Raman. Para concentrações maiores, os picos ou bandas características dessa molécula aumentam de intensidade, como por exemplo para concentrações de 400 e 500 ppv. Calculamos os parâmetros CELS como o limite de detecção de duas bandas características diferentes do cristal violeta, 1.184 e 1.614 centímetros a menos 1. Isso permite analisar o desempenho do substrato e para determinar a curva de calibração e estabelecer uma relação linear entre as concentrações e a intensidade da banda Raman do cristal violeta. Observarmos uma tendência linear dos dados, no entanto, para obter melhores valores no fator de correlação, precisamos obter mais medidas SERS com o substrato. Desta forma, podemos concluir que a metodologia de deposição tem um bom desempenho e o filme é homogêneo. As imagens de Meli e Feig mostram que a estrutura do silício poroso foi uniformemente coberta com as nanopratas. Os substratos SERS-artivos apresentam um bom real serramão, onde o cristal violeta foi usado como sonda para analisar, para avaliar o desempenho dos substratos SERS. A intensidade do sinal Raman é detectada para baixas concentrações. Com futuras aplicações, o silício poroso pode ser usado efetivamente como um sensor SERS para aplicações de detecção de pesticidas. Os autores do trabalho agradecem a CAPES, o INPE e a Unival.